Sou combatente da guerra, homem de fé Que não teme batalhar, muito menos feridas Que batalha até morre pra vencer Soldado sem cicatriza, soldado sem conquista Distante de lágrimas, longe de lástimas Sempre na máxima intensidade Seguindo igual máquina, marcha na sádica Que gosta do louco, mal chave Humilha todo o sofrimento, pois foi ensinamento Passar com o dia, poeira e dar volta por cima Vai invejoso, é só lamento Pois vai ter que aturar, ver nós vivemos a tal da melhoria Tiro aqui de cereja, é de gude, melancia Mata a sede de quem devia, água passa verde E a eletricidade, que ainda acordou o dia Posso viver sem ela, mas não sem a luz do mestre Posso viver sem ela, mas não sem a luz do mestre Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Guia meus passos à vitória e me conduz à luz A minha fé é inabalável, Pai perdoa Meus pecados e de todo mal olhar Glorificado, eu tenho gratidão A toda oração, no fundo de um busão Já vive perdido na solidão, mas tive esperança E não desanivei, fé e perseverança Eu sempre acreditei Tá vendo esse ouro que brilha no corpo? Com pedras cavejadas, fábrica de invejoso Foguetão da NASA, já foi bike da Calói Não dá pra me ver veloz na minha pote de bó Mas fica a dica pra quem não gosta do G Pega sua inveja e guarda pra voce Sei que não é fácil ver nós em si Ratura aí, ratura aí E aí